Todo ser que respira, louve o Senhor, adore o Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, majestade, santo, grande, é o Senhor. Maravilhoso, bondoso, santo, eu sou, santo, eu sou, santo, eu vencedor, tu és gregado, nome sobre todo nome, Jesus. Jesus, sobre o trono está, à direita de Deus Amém